O problema é que chega uma hora na fase de cut Já tá comendo pouco, então você já tá fraco Só que você ainda tem que fazer o treino Com intensidade e ainda fazer aeróbico Você tá falando sério? É nesse momento que eu penso assim Pra quê? Um dia eu vou morrer Vai virar pó Melhor comer e aproveitar a vida Por que eu tô fazendo isso? Toda vez que eu terminar sério eu fico assim Que bosta Eu tô aqui sofrendo, sentindo dor, pra quê? Vai ficar bonito pelado, né? Não Tô morta, velho O que é isso? Pô, com o pezinho eu já tenho que ficar assim Vai, vai Que bosta, hein? Que bosta, velho? Nossa, eu tô assim Com uma linha bem fininha de stress É? Puta que pariu, velho Com uma linha fina de stress? Tá no ponto de rebentar E esse cabelo seu? O que tá acontecendo com ele? Ah, tudo quando você fica com dieta que é pra cortar Você fica feia, pedida Estressada, nervosa Não põe a câmera muito na minha cara Ah, que bonito Que bonito Falta só seis semanas pra gente terminar o nosso... Nesse final de semana a gente bacalhou Porque foi o aniversário do Ronaldinho Então a gente teve que comer aquele bolinho Tivemos que ir em um restaurante Que não tinha comida fitness Infelizmente É mentira! Nossa, eu fiquei tão feliz Eu fiquei tão feliz em comer Comer Ai, gente Não O pezinho que era mamão com açúcar no começo Hoje tá parecendo que eu tô levantando a Thalita do chão Você vai morrer Não tem problema Eu faço aniversário uma vez no ano Vem, vem no aniversário Come mesmo Tira a barriga da miséria Seja feliz Um dia de comer... Bem, né? Porque se você come boa, você tá comendo bem Né? Um dia! Não vai estragar seis semanas de dieta perfeita O negócio é você Comeu aquele dia Comeu bem Ficou feliz Volta pra tristeza no próximo dia Continua a dieta E vai ficar tudo certo Tá nervosa? Não, não tô não Tá com fome? Não, não tô não Ixi Tem um bolo lá de aniversário essa semana Fazendo é... Aniversário Fazendo aniversário já Há uma semana que o bolo pela... Só sente o cheiro Você tá querendo chorar? Não! Tô não Bora! O problema não é comer na festa do Ronaldinho que é um dia O problema é você não voltar na dieta, no foco na dieta no próximo dia E por isso que muitas mulheres e até homens reclamam Ai meu peso não voltou Claro! Você continua a comer que nem um porco Aproveitou sexta, sábado, domingo, segunda, emendou tudo e não voltou? Você é burro cara, que loucura Meu peso não voltou, não voltou Não voltou por quê? Voltou porque você comeu, foi muito No começo só foi um pedacinho de bolo Foi o bolo todo Então toma vergonha na sua cara Que se for pra você sair da dieta Pode sair sim, viva, seja feliz Porque a gente não sabe o dia que a gente vai morrer Se vai ser amanhã ou se vai ser depois Coma sopa de ar de bolo, mas volte na sua dieta Não perca seu foco Seja bonita e saudável Pra fazer essa dieta recelita é um pouco complicado Tem um bolo lá em casa da festinha que eu fiz pro Ronaldinho Mas eu... Foi a terceira vez que você fala sobre esse bolo? Mas é porque o bolo tá gostoso O bolo tá gostoso O bolo tá gostoso O bolo tá gostoso Pior que meu irmão não come, minha mãe não come E aí eu fico assim Doce, doce Quero doce E o doce tá lá É o Ronaldinho também tá sem dinheiro pra cortar o cabelo O que é que isso é? Eu não vou falar pra ele Dá a impressão, dá a impressão que a cabeça dele tá maior Não é live, vai ser editado Olha lá, é incrível Toda vez que a gente tá filmando Ele vem cá pra pé Sai, sai, bora Então por hoje é só Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou deixa um like se você não gostou Deixa um like também Dieta é foda meu irmão Não é só você que tá sofrendo não Nós também estamos sofrendo Foco na dieta Pela BCB Vai ver se eu tô na academia Um beijo, um queijo Taisi for yourself now Everybody knows and I feel left out Girl, you got me down, you got me stressed out Cause ever since I left the seat of you Started wearing less and going out more Glasses of champagne out on the dance floor Hanging with-